Primeiro Viagem Você tem que avançar a gente, é a nossa única chance nesse lugar Vou voltar, cadê? Aproveitar Tá jogando alfidante no carro Ah, errei Ah, errei o tiro Mais um Alguma coisa viva ainda O sniper correu, atrás do camelo, na esquerda Ela tá lá atrás ainda O helicóptero Eu tenho metade Ele Eu fiquei virando Oito, oito, oito Não me mata não, não conclui não Só te matar Só pra fazer de novo Demorou overchard um pouco Não me lembro E ele jogou alfidante ali no carro É, foi no carro Sim Vamos lá de novo Tem que dar viagem rápido lá pra praia, tá? Agente sem sinais vital